Gente, continuamos nessa aula conversar sobre auxílio doença. O artigo 278A da Instrução Normativa 45, ele vai nos falar do que que se faz quando o indivíduo, ele tem, né, ele tinha um auxílio doença, depois ele tem novamente uma doença, só que é uma doença diversa da geradora do benefício anterior. Então, ele vinha de benefício e tem uma nova doença, o benefício cessou, ele tem uma nova doença e aqui nós vamos ter a explicação dos procedimentos a serem adotados. Então, no caso em que for constatada a incapacidade decorrente, doença diversa daquela que gerou o benefício, que é objeto de pedido de reconsideração, o pedido de prorrogação, ou seja, houve modificação do SID da doença, tá? Da data do início da doença e da data do início da incapacidade, né, justificando-se tudo isso em campo próprio, né, qual foi a razão da mudança, deve-se observar o seguinte. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Houve, canetinha, incapacidade, mas foi decorrente de doença diversa da geradora do benefício, objeto de pedido de reconsideração, pedido de prorrogação, modificação do SID da doença, da data do início da doença, da data do início da incapacidade. O que é que vai acontecer? Se a data de início da doença e a data de início da incapacidade forem menores ou iguais à data da cessação daquele benefício anterior e desde que atendida à exigência de carência, o benefício será reestabelecido. Então, o que aconteceu aqui? Um segurado entrou com pedido de prorrogação ou pedido de reconsideração. A data prevista para cessar o benefício de auxílio-doença que ele vinha recebendo é, por exemplo, 30 de abril de 2013. Mas ele está doente, tá? E incapaz para o trabalho desde 20 de abril de 2013. O primeiro benefício nem cessou ainda e ele já está com outra doença, doença essa diferente da anterior. Se ele tiver carência cumprida, o benefício será reestabelecido, ou seja, nada de cessar o auxílio-doença. Aquele auxílio-doença vai continuar, tá? Agora, se a data do início da incapacidade for maior que a data da cessação do benefício e desde que atendida à exigência administrativa de carência, o pedido de reconsideração ou pedido de prorrogação será transformado em requerimento de novo benefício. Então, vamos ver o exemplo. O segurado, tá? Ele tem a cessação de um benefício em 30 de abril de 2013, tá? E ele entra com pedido de prorrogação ou com pedido de reconsideração e ele já, ele vai estar incapaz para o trabalho, mas já cessado o auxílio-doença anterior. A data da cessação do benefício anterior foi 30 de abril e ele está incapaz para o trabalho desde 10 de maio de 2013, tendo a carência cumprida, porque às vezes acontece de um benefício anterior ter sido concedido sem a exigência das 12 contribuições por ser uma situação dispensa de carência. Então, cessou o benefício, logo em seguida ele adoece, é outra doença, ele tem a carência caso necessário, vai se conceder novo benefício. Por quê? Porque a doença é diferente, é um SID diferente. Vamos lá. Se a data de início da doença e a data de início da incapacidade forem maiores que a data da cessação do benefício e não for atendido o requisito de carência, o pedido de reconsideração ou pedido de prorrogação vai ser transformado em requerimento de novo benefício e vai ser indeferido por falta de período de carência. Então, vamos dizer o seguinte, a cessação do benefício anterior foi 30 de abril de 2013. O segurado entrou com o pedido de prorrogação, o pedido de reconsideração. Ele está doente, incapaz para o trabalho, desde 10 de maio de 2013, um pouquinho depois de cessar o benefício anterior. Mas ele não tinha cumprimento de carência de 12 contribuições. Então, neste caso, como é uma situação de exigência de carência, nesse nosso exemplo, agora, vai se indeferir o benefício dele. No caso de indeferimento de perícia inicial, o segurado pode entrar com recurso, a junta de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de até 30 dias contados da comunicação da conclusão contrária. Então, vocês vão ver que prazo recursal sempre é de 30 dias. Então, indeferiu a perícia inicial, o segurado pode entrar com recurso, tem um prazo de 30 dias contados da ciência que ele teve da conclusão contrária da perícia. Análise do direito ao auxílio-doença após parecer médico-pericial deve levar em consideração se a data de início da doença e a data de início da incapacidade foram fixadas anteriormente à primeira contribuição. Nesse caso, não cabe concessão do benefício, porque nós vamos chegar à conclusão aqui de que é uma doença pré-existente. Então, o início da doença e o início da incapacidade se deu em 18 de maio de 2013 e a primeira contribuição foi feita em 15 de junho de 2013. Não caberá concessão do benefício, porque a pessoa, muito provavelmente, é que ela já se filia, tá? Portadora da doença. E pra doença pré-existente não há concessão do benefício. Se a data de início da doença for fixada anterior ou posteriormente à primeira contribuição e a data de início da incapacidade for posterior à 12ª contribuição será devida à concessão do benefício desde que atendidas as demais condições. Então, o início da doença se deu em 18 de maio de 2013. A primeira contribuição foi em 15 de junho de 2013 e a 12ª em 15 de maio de 2014. Embora essa pessoa já tivesse uma doença diagnosticada, ela não estava incapacitada para o trabalho. Trabalhava e contribuía, chegou a pagar 12 contribuições. O início da incapacidade somente aconteceu em 30 de maio de 2014. Nesse caso, o benefício será concedido, porque a doença não é pré-existente e porque existe cumprimento de carência. Se a data de início da doença for anterior ou posterior à primeira contribuição e a data de início da incapacidade for antes da 12ª contribuição, não cabe a concessão do benefício, salvo naqueles casos onde é dispensada a carência. Então, vamos lá. A doença se iniciou em 18 de maio de 2013. A primeira contribuição foi feita em 15 de junho de 2013, a 12ª contribuição em 15 de maio de 2014. Mas o início da incapacidade se deu em abril de 2014, portanto, antes da 12ª contribuição. Nesse caso, não tem as 12 contribuições de carência, o benefício não será concedido, a não ser que se trate de caso de dispensa de carência. Então, havendo a perda da qualidade de segurada e fixada a data de início da incapacidade após o cumprimento de um terço da carência exigida, cabe a concessão do benefício, se somando as contribuições posteriores à perda com as anteriores, totalizar no mínimo a carência exigida para o benefício. Então, aqui seria o seguinte, a pessoa tinha 10 contribuições, perdeu a qualidade de segurado que passou 3 anos sem contribuir, aí ela paga 4 contribuições e aí a data do início da incapacidade dela é bem aqui. Nesse caso, ela cumpriu aqui um terço da carência exigida, que são 12 contribuições, e ela vai puxar, então, o que ela tem no passado. 10 com 4 dá 14 contribuições. Mas, vamos dizer o seguinte, ela tinha 4 contribuições, tá? Parou de trabalhar e de contribuir por 3 anos, se deu a perda da qualidade de segurado. Ela volta a trabalhar e a contribuir, paga 4 contribuições e bem aqui se inicia a incapacidade, data do início da incapacidade. Quando ela tem, né, incapacidade para o trabalho, após o cumprimento de um terço da carência, são 12 contribuições de carência, ela cumpriu um terço, 4, ela vai poder puxar do baú essas 4 antigas, somar aqui, vai ter 8 contribuições. O problema é que se ela, tá, tem que ter 12 contribuições, nem puxando as contribuições do passado, ela vai conseguir cumprir a carência. Então, ela não vai ter direito ao benefício. Aqui, ela tinha 4 contribuições, houve a perda da qualidade de segurado, que passou 3 anos sem contribuir aí, né, poderia ser até 2 anos, 1 ano e meio, depender do caso, menor período até provoca a perda. Aí, ela paga 4 contribuições, ela sofre aqui um acidente, que a deixa incapaz. Então, a incapacidade aqui se inicia após as 4 contribuições, e é uma incapacidade provocada por acidente, qualquer natureza, não exige carência. Então, aqui, só com essas 4, ela já poderia ter direito ao benefício. Essas 4 permitem que ela puxe aqui essas antigas, né, e fique com 8 contribuições, mas eu não tô preocupada com 8, nem com 7, nem com 6, porque em caso de acidente nem tem carência, o benefício vai ser deferido. Por ocasião da análise do pedido de auxílio doença, quando o segurado não contar com a carência mínima exigida para concessão do benefício, deve-se observar se a doença é isenta de carência, aquelas doenças graves previstas na forma da lei, se é acidente de qualquer natureza, porque são situações que dispensam a carência. Se a doença for isenta de carência, a data de início da doença e a data de início da incapacidade, no caso de doença, devem recair a partir do segundo dia da data da afiliação, para que o requerente tenha direito ao benefício. A carência é dispensada, mas tem que se cuidar para não ser uma doença pré-existente. Então, em caso de doença grave, se essa doença se manifesta no segundo dia da afiliação, vai se conceder o benefício, se é uma cardiopatia grave, uma hepatopatia grave, enfim, tá? Então, as doenças isentas de carência estão aí listadas, né? A desalienação mental, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, hepatopatia grave, nefropatia grave, neoplasia maligna, ranceníase, Parkinson, osteite deformante, espondiloartrose anquilosante, doença provocada por radiação e a tuberculose ativa. São as doenças isentas de carência. Então, elas têm que se manifestar no segundo dia da afiliação. Então, a afiliação foi em 10 de março de 2013. O início da doença e o início da incapacidade em 11 de março, tá? Vai ter direito ao benefício, porque se fosse uma doença que se iniciasse no dia 10 de março, não haveria direito ao benefício. Quando se trata de acidente de trabalho, seja ele típico ou de trajeto, dispensa a carência e haverá direito ao benefício, ainda que a data do início da incapacidade ocorra no primeiro dia do mês da afiliação. Aí, acidente pode ser ocorrido no primeiro dia que dispensa a carência. Vamos lá. Então, a afiliação 10 de 3 de 2013. Nesse mesmo dia, houve um acidente de trabalho que determinou o surgimento de uma incapacidade. Vai haver direito ao benefício de auxílio-doença, ou até se fosse o caso de aposentadoria por invalidez. No caso de novo pedido de auxílio-doença, tá? Se a perícia médica concluir pela concessão de novo benefício de mesma espécie, decorrente da mesma doença, e sendo fixada a data de início do benefício até 60 dias contados da data da cessação do benefício anterior, o pedido vai ser indeferido, prorrogando-se o benefício anterior e descontando os dias trabalhados quando for o caso. Então, aqui é o seguinte, o indivíduo ficou doente durante 35 dias, 15 dias é a empresa que paga, 20 dias é o INSS que paga o auxílio-doença. Ele volta à atividade, mas num prazo até 60 dias do retorno da atividade, né, ele fica doente e é a mesma doença por 10 dias. Nesse caso aqui, vai ser concedido, tá? Novo benefício? Não, vai se reabrir o auxílio-doença, tá? Então, ele vai ter um auxílio-doença que não é um novo auxílio-doença, é o mesmo auxílio-doença, tá? Só faz reabrir o auxílio-doença anterior. Agora, se ele ficar doente nesses 60 dias por outra doença, o que vai acontecer aqui, se ele é empregado da empresa, a empresa paga os 15 dias, tá? Isso aqui vai ser a responsabilidade da empresa só depois que ele vai para o auxílio-doença, depois que a empresa pagar novamente os 15 dias. E quando, né, aqui é a empresa que paga, só se fosse um período maior, é que ele iria para o INSS, tá? Outra doença exige que a empresa, de novo, pague os 15 dias. Mesmo outra doença, após os 60 dias do retorno à atividade, quem vai pagar também é a empresa. Vamos lá. No requerimento de auxílio-doença previdenciário ou acidentário, quando houver, respectivamente, a mesma espécie de benefício anterior já acessado, a verificação do direito a novo benefício ao reestabelecimento do benefício anterior, será de acordo com a data da entrada do requerimento e de acordo com a conclusão da perícia médica, conforme definições a seguir. Então, requerimento de auxílio-doença, já existindo um auxílio-doença anterior cessado, vai se conceder novo benefício ou reestabelecer o anterior? Essa é a pergunta, tá? Se a data da entrada do requerimento ocorre até 60 dias da data da cessação do benefício anterior, se for a mesma doença, o mesmo subgrupo de doença, de acordo com o CID aí, e a data de início da incapacidade for menor, igual ou maior que a data da cessação do benefício anterior, vai ser reestabelecido o benefício anterior. Por quê? Porque cessou o benefício anterior e com menos de 60 dias do retorno à atividade, da cessação do benefício anterior, a pessoa entra aí com um novo pedido para a mesma doença, não vai conceder aí um novo benefício, vai se prorrogar, na verdade, o benefício anterior. Então, vamos ver aqui como é que funciona. A data de cessação do auxílio-doença anterior foi 30 de abril de 2013. A data de entrada do novo requerimento foi 30 de maio de 2013, portanto, menos que 60 dias da cessação do benefício anterior. é a mesma doença, é o mesmo subgrupo lá no CID. Vai se reestabelecer o benefício anterior. Agora, se a data de entrada do requerimento ocorrer até a pessoa estar de novo doente, é a mesma doença, e a pessoa entra com o requerimento até 60 dias da cessação do benefício anterior. Aqui já é um subgrupo diferente. Eu disse que era igual, mas aqui já é diferente. A pessoa entrou com o requerimento até 60 dias, mas aqui a doença da qual ele foi acometido nesse prazo de 60 dias do retorno, a atividade, foi uma doença diferente. e a data de início da incapacidade é menor, igual ou maior a data da cessação do benefício anterior, aí nesse caso vai ser concedido um novo benefício. Então, é o caso de que ele é acometido de doença diferente naquele período de 60 dias da cessação do benefício anterior. Doença diferente, mesmo que esteja dentro de 60 dias, novo benefício. Então, cessou o auxílio-doença anterior em 30 de abril de 2013. Ele entra com o novo requerimento em 30 de maio, portanto, menos de 60 dias da cessação do benefício anterior. Ele padece de outra doença, diferente subgrupo do CID. Vai haver a concessão de novo auxílio-doença e não reestabelecimento do auxílio-doença anterior. Agora, aqui sim, a data de entrada do requerimento é após o prazo de 60 dias da cessação do benefício anterior. Se for a mesma doença, de acordo com o CID, e a data de início da incapacidade for menor ou igual à data da cessação do benefício anterior, deve-se conceder novo benefício, haja vista a expiração do prazo de 60 dias previsto no artigo 75 do regulamento, contado, nesse caso, da data da cessação do benefício. Vamos entender aqui. O benefício cessou, o anterior cessou em 30 de abril de 2013. A pessoa entra com o novo requerimento em 1º de julho de 2013, portanto, com mais de 60 dias da cessação do benefício anterior. Até é a mesma doença, mesmo subgrupo do CID. A data do início da incapacidade foi 20 de abril de 2013. Portanto, o início da incapacidade, por conta da mesma doença, se deu antes da cessação, né? Ele ficou, assim, sofrendo da mesma doença antes de cessar o auxílio-doença anterior. Só que ele demorou muito. Ele demorou mais de 60 dias para requerer. Então, como ele requereu após 60 dias da cessação do benefício anterior, vai se conceder um novo benefício, tá? Por conta da expiração do prazo de 60 dias. Agora, se é a mesma doença, o requerimento aconteceu após 60 dias, é a mesma doença, tá? De acordo com o CID, e a data de início da incapacidade foi maior, foi depois da cessação do benefício anterior. Se a data da entrada do requerimento for até 30 dias da data de início da incapacidade, e a data do início do benefício até 60 dias da data da cessação do benefício anterior, vai haver o reestabelecimento do auxílio-doença anterior. Se a data da entrada do requerimento e a data de início do benefício forem superiores a 60 dias da data da cessação do benefício anterior, vai ser concedido novo benefício, considerando que não é aquela situação do artigo 75. Então, vamos ver aqui. Cessou o auxílio-doença em 30 de abril de 2013. A pessoa entrou com um requerimento, tá? Em 1º de julho de 2013, portanto, mais que 60 dias da cessação do benefício anterior, que foi 30 de abril. Verifica a perícia médica que é a mesma doença, mesmo subgrupo do CID, com data de início da incapacidade, atenção, em 10 de junho de 2013. 10 de junho de 2013. A data de início da incapacidade foi 10 de junho de 2013. A pessoa pediu o benefício mais que 60 dias depois, 1º de julho de 2013. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa requer o auxílio-doença até 30 dias do início da incapacidade, retroage até a data do início. Então, ele requerendo, em 1º de julho de 2013, um auxílio-doença, porque voltou a adoecer da mesma doença, em 10 de junho de 2013, ele vai ter direito ao auxílio-doença a partir de 10 de junho de 2013. E 10 de junho de 2013 está dentro dos 60 dias. Como 10 de junho de 2013 está dentro dos 60 dias, vai acontecer o restabelecimento do benefício anterior. Vamos lá. Se a data da entrada ocorrer após o prazo de 60 dias, da data de cessação do benefício anterior, e for uma doença diferente, independentemente de quando iniciou a incapacidade, será concedido novo benefício. Então, vamos dizer que cessou o auxílio-doença anterior em 30 de abril. A pessoa entrou com um novo requerimento, aqui a data da entrada do requerimento é 1º de 7 de 2013, mais de 60 dias da data de cessação do benefício anterior. É outra doença, com data de início da incapacidade em 10 de junho, mas não adianta ter começado ainda dentro dos 60 dias. Por quê? Porque é outra doença, e quando é outra doença, vai haver a concessão de novo benefício, certo? Na situação prevista acima, que nós vimos, a data de início do pagamento será fixada no dia imediatamente seguinte ao da cessação do benefício anterior, ficando a empresa, no caso de empregado, desobrigada do pagamento relativo aos 15 dias do novo afastamento, quando se trata da mesma doença, tá? Dentro dos 60 dias. Nas hipóteses previstas nas alíneas B do inciso 1 e alínea C do inciso 2, tratando-se de segurado e empregado, o pagamento relativo aos 15 dias do novo afastamento será de responsabilidade da empresa. Sempre que for outra doença, ou for a mesma doença após o transcurso dos 60 dias, a empresa voltará a estar obrigada a pagar os 15 dias. Se ultrapassado o prazo para o restabelecimento ou tratando-se de outra doença, pode ser concedido novo benefício, desde que na referida data se comprove que o segurado mantém a qualidade de segurado. somente pode ser realizado novo requerimento de benefício por incapacidade, novo, deixa eu passar aqui, novo requerimento de benefício por incapacidade após 30 dias contados da data da realização do exame inicial anterior, da data da cessação do benefício ou da data da cessação administrativa, conforme o caso. O segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social e está incapacitado para uma ou mais atividades, inclusive em decorrência de acidente de trabalho, vai ser concedido um único benefício. No caso de incapacidade apenas para o exercício de uma das atividades, o direito ao benefício deve ser analisado com relação somente a essa atividade, devendo a perícia conhecer de todas as atividades que o segurado estiver exercendo. Vamos lá. Se por ocasião do requerimento o segurado estiver incapaz para todas as atividades que exerce, a data de início do benefício e a data de início do pagamento, observadas as disposições do artigo 72 do regulamento da Previdência Social, serão fixadas em função do último afastamento se o trabalhador estiver empregado. Então, se ele tem dois empregos, eu vejo quando se deu o último afastamento para determinar a data de início do benefício e a data de início do pagamento. Ou, vai ser a data fixada em função do afastamento como empregado, se ele for ao mesmo tempo empregado e contribuinte individual, empregado empregado doméstico. O segurado em gozo de auxílio doença, inclusive decorrente de acidente de trabalho, que ficar incapacitado para qualquer outra atividade que exerça, cumulativamente ou não, deverá ter o seu benefício revisto para a inclusão dos salários de contribuição. Então, a professora de balé, que era também professora de inglês, estava incapaz para dar aula de balé. Calcula-se um auxílio doença relativamente ao balé, ela continua dando aula de inglês. Se essa incapacidade se estende também, de modo que ela não consegue mais dar aula de inglês, ela vai se afastar da aula de inglês e vai se recalcular o auxílio doença que ela vinha recebendo, de modo a levar em conta os salários do balé e os salários do inglês. Quando o segurado que exerce mais de uma atividade se incapacitar definitivamente para uma só, deve o auxílio doença ser mantido indefinidamente, não cabendo a sua transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Tratando-se de segurada gestante em gozo de auxílio, doença, inclusive decorrente de acidente de trabalho, deve-se observar o seguinte, se for concedido um auxílio doença por causas associadas à gravidez, a perícia médica pode, se for o caso, fixar a data da cessação do auxílio doença entre 28 e um dia antes da data provável do parto, sendo que, em caso de parto antecipado, vai se realizar uma revisão médica para fixar a cessação do auxílio doença na véspera da data desse parto que foi antecipado mediante a apresentação da certidão de nascimento da criança. No caso da gravidez não ser a geradora da incapacidade laborativa da assegurada, o benefício por incapacidade, que vai estar sendo pago ainda quando ela tem o bebê, vai ser suspenso enquanto perdurar para o salário maternidade, devendo ser reestabelecido a contar do primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias, caso a data da cessação do benefício tenha sido fixada em data posterior a esse período, sem necessidade de nova habilitação. Então, uma assegurada estava recebendo auxílio doença por um prazo de dois anos. Dentro desses dois anos, ela é engravida e o parto vai acontecer quando ela está no período de auxílio doença. O que acontece? Esse auxílio doença vai ser suspenso enquanto perdurar o recebimento do salário maternidade e vai ser reestabelecido quando cessar os 120 dias. Transcorrer os 120 dias, a partir do primeiro dia seguinte, vai se reestabelecer o pagamento do auxílio doença sem necessidade de nova habilitação. Se fixada a data da cessação do benefício por incapacidade durante a vigência do salário maternidade, o benefício ia se acabar durante aqueles 120 dias do salário maternidade e ficar constatado mediante a avaliação da perícia do INSS a pedido da assegurada que a assegurada permanece incapacitada para o trabalho pela mesma doença que originou o auxílio doença cessado vai ser reestabelecido fixando o novo limite. Então, o auxílio doença dela acaba durante o período que ela está de salário maternidade. Então, vai acontecer o seguinte, aquele auxílio doença ia cessar em junho, ela teve bebê em abril. Então, vai ter que cessar no final de março, vamos dizer que a criança nasceu 1º de abril, cessa aquele auxílio doença que ia cessar em junho, cessa no último dia de março, ela passa a receber o salário maternidade por 120 dias, caso ela ainda continue doente, ela vai solicitar nova perícia, ela vai ter nova avaliação da perícia e daí vai ser reestabelecido o benefício do auxílio doença. Se na avaliação da perícia médica do INSS ficar constatado que a incapacidade assegurada para o trabalho é em razão de moléstia diversa do benefício de auxílio doença cessado, aí vai se conceder um novo benefício. O processamento do auxílio doença de ofício pela Previdência, conforme previsto no artigo 76 do regulamento, se dá naquelas situações em que a perícia tiver ciência da incapacidade do segurado por meio de documento que comprove essa situação e desde que a incapacidade seja confirmada. Nas situações em que a ciência do INSS dessa incapacidade ocorrer após transcorridos 30 dias do afastamento da atividade, o benefício vai ser concedido a partir daí. Não retroage a data do início da incapacidade. A data de início do benefício vai ser fixada na data da entrada do requerimento quando o auxílio doença for requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade ou da cessação das contribuições para todos os segurados. os benefícios de auxílio doença concedidos por decisão judicial inclusive decorrentes de acidente de trabalho em manutenção devem ser revistos trimestralmente ou perdão gente revistos semestralmente contado o prazo a partir da data do seu início ou da data do seu reestabelecimento. Então benefício concedido benefício de auxílio doença concedido em razão de decisão judicial tem que ser revistos todo o semestre semestralmente. E aqui observado o disposto no artigo 11 que nós temos que a aposentadoria por invalidez decorrente de ação judicial submetida a procedimento de revisão a cada dois anos em atendimento ao disposto no artigo 71 da lei 8.212 na forma e condições fixadas em ato conjunto com a Procuradoria Geral Federal. Então a aposentadoria por invalidez ela também vai ser objeto de revisão a cada dois anos. O benefício de auxílio doença ele é suspenso quando o segurado deixa de submeter-se a exames médicos periciais a tratamento e a processo de reabilitação profissional proporcionados pela Previdência exceto tratamento cirúrgico e transfusão de sangue e deve ser reestabelecido o benefício a partir do momento em que deixa de existir o motivo que ocasionou a suspensão desde que persista a incapacidade. O setor responsável pela reabilitação comunica ao setor de benefícios a data da ocorrência tanto da recusa ou abandono como a data de retorno à reabilitação para fins de suspensão cessação reestabelecimento do auxílio doença o benefício pode ser reativado desde que se comprove documentalmente ocorrência de fato imprevisível e inevitável caso fortuito ou força maior capaz de justificar o não comparecimento e restar comprovada a incapacidade desde a data da suspensão do benefício observada a prescrição quinquenal então se a pessoa não foi a reabilitação porque realmente é um motivo de força maior vai se reestabelecer o benefício mas observa-se a prescrição dos pagamentos que é de cinco anos a comprovação da incapacidade do trabalho dos segurados aeronautas para fins de auxílio doença pode ser subsidiada por avaliação da diretoria de saúde da aeronáutica mediante exame por junta mista especial de saúde podendo a área médico pericial do quadro permanente do INSS emitir seu parecer conclusivo com base em normas específicas da diretoria de saúde da aeronáutica nós terminamos aqui tá e até a nossa próxima aula